Ai que lindo dia, bem hora de acordar Ai agora é hora de tomar um banho bem relaxante, afinal banho matinal é a melhor coisa que tem Enfim, vou trocar de roupinha, vou deixar a tiara bem aqui em cima E vou pro meu banho Ai tão bom tomar banho assim Colocar sabão Pronto, depois de muito tempo vou sair do chuveiro Ai terminei de tomar o meu banho Vou me secar Bem, agora vai começar a minha rotina diária de cuidar da minha filhinha Vamos colocar a roupa de novo Pronto Bem, agora vou deixar essas duas com cima, depois eu coloco pra lavar Bem, na hora de acordar ela Bem, antes eu vou guardar esse daqui aqui em cima no cabelo Pronto Bonitinho Bem, vou acordar ela Pequenininha Vamos pequenininha, está na hora de acordar Ai vamos lá, tenho que fazer sua mamadeira Vamos Sempre assim, todo dia ou de manhã você quer tomar uma mamadeira, não é? Então vamos lá Sente-se aí, tá bom? Na cadeirinha Pronto Bem, mamãe vai preparar aqui a mamadeira Prontinho Sua mamadeira está pronta E leite bem quentinho Pronto Ai que bebê bonitinha Bebeu tudo, não foi? Bem Vou deixar aquela outra ali pra esquentar pra mais tarde, ok? Ai Minha nenenzinha bonita Bem Mamãe vai vir aqui Colocar isso aqui na pia Ai Bem Agora Está na hora De limpar a casa Pegar a vassoura aqui Começar a limpar Fica aí, tá bom bebezinha? Eu não vou varrer aqui Mas você tem que ficar aí bem quietinho, ok? Ai É tão difícil Ficar varrendo e varrendo Ai Bem Mamãe já vai terminar, ok? Ai Você vai brincar um pouquinho, tá bom? Daqui a pouco Que a gente já vai sair Minha massa Filho Você fez cocô Ai Bem Vamos lá Vamos tocar você Tá bom Tirar isso daí Ai Pronto Ai Minha massa Tiramos seu cocô Agora está na hora de você tomar banho Ai Ai Minha filha Bem Isso é normal, né? Fazer o que? Você é uma bebê E vamos lá Entre na banhinha Mãe Vamos pegar aqui a sua esponjinha Ai Que esponjinha Tá muito bonitinha Não é? Ai Minha filha Um pouquinho difícil de cuidar de você Mas não tanto assim Afinal vai ser uma bebezinha Isso é não Ai Bem Terminamos Está na hora de sair Ai Vamos secar você Pronto Enfim Vou deixar você brincar Um pouquinho agora Tá bom? E que já já a gente vai sair Tem que ir pra comprar algumas coisinhas pra você Tomei seu cinho Bonitinho Rapazinha Você ama Tomei seu cinho Você adora E esse cinho Você ama Seu amor Vamos filhinha Bem Vamos deixar aqui as coisas Tá bom? Vamos ver se arrumar Ai Bem Eu vou passar uma maquiagem Gente de Vou passar sombra no olho Agora Um blushzinho Ai Eu tô ficando muito bonita Ai Peraí Vou colocar as coisas aqui Eu tenho que passar a base Pronto Vou passar a base no rosto E pra finalizar Um batonzinho Bem Agora eu vou pegar a bolsa E vamos Minha filha Está na hora de ir no mercado Ai Ai Vai ser divertido Ai Essa batata aqui é minha favorita E já vamos deixar aqui no carrinho Ai Isso daqui é pra você Você adora Não Esse pãozinho Aqui Essas balinhas São muito boas Pra você Ai Waffles Prontos Nossa Que bom Bem Vamos pegar alguns leites Pra fazer suas mamadeiras Né minha filha E um refrigerantezinho De uva Pra mamãe Ok 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 filha Você quer doce Tá bom Só um Ai Que bom Que gostei Minha filha Fico feliz Pronto Coloque a chupeta A gente já vai pro caixa Ai Vamos Olá senhora atendente Olá senhora Nossa que bebê linda você tem Obrigada Bem não se preocupe Só colocar as coisas aqui Tá Deixa eu ajeitar aqui a sacola Ai Vou pegar aqui Isso aqui Isso aqui Deixa aqui na sacola Peraí Deixa eu colocar aqui nessa mão Que aqui tá um pouquinho complicada Bem assim eu consigo passar mais rápido Ai Nossa Só coisa gostosa pra essa pequenininha Não é Ai que fofinha Está rindo Ai pois ela ri de tudo Ai Bem já estamos terminando aqui Ai só falta essa batata aqui Pronto Ah deu Trinta e cinco reais Toma Obrigada De nada senhora Toma Aqui sua sacola Boa noite Pra vocês duas Tchau senhora atendente Ele é pronto Chegamos em casa Ok Bem Está na hora da sua janta Sente-se aí Ai Bem Vou guardar as coisas aqui antes Ai Os armários estão um pouco cheios Então a mamãe vai deixar aqui amanhã E arrumo tudo ok Bem Vamos deixar esse pãozinho aqui O seu favorito As palhinhas Refrigerante Os leites Ai vai ser muito cansativo Mas amanhã a mamãe arrumo Pronto Ai minha filha Está na hora da sua janta Vamos tomar a mamadeira primeiro Pronto Aqui está a mamadeira Toma minha filha Minha nossa Você toma muito rápido Mas tudo bem Dá aqui para a mamãe Obrigada minha filha Bem Agora está na hora de fazer sua janta Vamos pegar aqui na geladeira Uma carne Ai que bom Bem Eu vou colocar aqui para fazer Acender o fogo e pegar a colher Ai Vamos mexer Mexendo Mexendo Está quase pronto Filha Sua janta está pronta Coma todinho Ok E eu vou deixar aqui a panela E a colher Dentro da pia Pronto Agora minha filha Coma todinho Ok Pronto minha filha Agora vamos tomar banho Antes de dormir A água está bem quentinha Ok Vamos pegar a sua esponjinha Favorita Tem que ficar bem limpinha Minha filha Hoje foi um dia bem cansativo Acho que você vai dormir bastante Não é? Bem Vamos secar você aqui Pronto Bebi Bem Agora a gente Ah E descansar um pouco É sempre bom tomar o chá Antes de dormir Vou tomar um chá de camomila Acho que mais uma xícara está bom Minha filha já está quase na hora Da gente Antes de dormir Deixa eu tomar mais um Bem Antes que já está bom Vamos lá Bem filha Antes de dormir Pode brincar um pouco Tá bom? A mamãe vai guardar a louça Ai Deixa eu pegar essa colher aqui Vou guardar Bem ali na prateleira A mamadeira Bem Já vou deixar guardado Para preparar para amanhã Ai Nunca pode faltar leite para ele Ah E esse morango aqui O que está fazendo aqui? Eu vou comer Bem Filha Vamos Está na hora de dormir Tá bom? Boa noite Bem Agora eu vou me trocar Porque também tenho que dormir Né? Pegar meu pijama Ai Pronto Já coloquei a roupa Para lavar Ai Só vou dar uma última olhada Na minha filha Bem Para ver como ela está Ai Está dormindo Perfeito um rejinho Bem Vou colocar os ursinhos dela Para não dormir sozinha Só os preferidos Ai Esse daqui não Ai Elefantinho Que ela gosta muito Ai E a gatinha Bem Dorme bem minha filha Amanhã é outro dia Ai Já estou com sono Hora de dormir Boa noite Boa noite Boa noite